Me dá um soninho de mamãe Alô, Recife! Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de medo, mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredes Ô, bebê! É a bebê que tá no comando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Ferozas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, pernambucanas gostosas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de medo, mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredes É a bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Raipadas, danadas e vete chegando em Recife É toda poderosa e o povo grita Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bico, mas nós com tabagaceira Contra em pedir guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas também é pernambucar, mas adoram paletar É a bebeca que tá no comando, macetando, macetando Macetando, macetando, de ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Que tá no comando Cadê o grito? É a bebê que tá no comando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano, macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano, macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, 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 macetano De ladinho, fora sozinho Manda um beijinho pra vida filmar Que saudade! Atenção, é dificuldade! Pula, pula, pula! Solteira não A gente bebe Eu tô com as amigas Só as gostosas As experientes Que perigosas Vira a tequila de uma vez Bora! Vem pra cá, vem pra cá Sobe o gatinho de mestre Sobe o gatinho de mestre Esquece! Recife é tudo que há da ideia Tem gente que senta pra beber E nós bebe Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber E assim é delícia Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega É fogo na arreboada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As donas da sorra Pá, 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 Quero ver vocês Solteira não A gente pega É que eu tô com as amigas Só as gostosas As experientes E perigosas Vira-se aqui mais de você Vê a carreira A arte de escrever Só vira o tio de mestre Só vira o tio de mestre Ah, esquece Tudo que é mais Papá, parará Papá, parará Tem gente que senta pra beber E nós bebe Papá, parará Papá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papá, parará Papá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papá, parará Papá, parará Tem gente que senta pra beber E a delícia diz pra mim Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega, fogo na remoada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As donas das honras Papá, papá, papá Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papá, papá, papá Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papá, papá, papá Senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papá, papá, papá Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Porque hoje eu quero brocar Hoje eu quero brocar Aqui nós bebe pra sentar E se o fechado ficou louco De descer De corpo suado Desejo e pecado Viciado no meu cheiro Não, não Não sou a culpada Se sou a mulher Quem sabe vai cantar Você o quê? Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim Mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Você me agarrou Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim Mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Chama alguém pra dançar Chuta no corpo e vai Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim Mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Você me agarrou Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim Mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo Cabeça, cintura, joelho Mexer Você me agarrou Atenção, quero saber de vocês Tem alguém cansado aí? Vamos botar fogo nesse lugar? Alô, guitarra, veneno Atenção, esse fim Mas quando eu te pegar Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amar Só vai querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem Bota pra cima Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me diz Se não tem chove, não molha Desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me diz Se não tem chove, não molha Desse jeito que eu sou Quando um homem é pra valer Quando um homem é pra valer Dou carinho, me entrego, faço amor acontecer Quando eu amo pra valer, quando eu amo pra valer Eu faço amor acontecer E aí? Vamos namorar beijar na boca 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 Mas quando eu te pegar Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, só vai querer Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Tira o pé do chão, cadê? Comigo é na base do beijo Comigo não tem de se me diz Se não tem chove, não olha Desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me diz Se não tem chove, não olha Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Dou carinho, me entrego, faço amor acontecer Quando o homem é pra valer Eu quando o homem é pra valer Eu quando o homem me entrego, faço amor acontecer E aí? Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Recife sabe cantar sim Vem Tome conta de mim do seu lado Amar, sem medo de ser feliz Deixa o coração pedir bis E quando o verbeto chegar Pernambuco, deixa eu te amar Tira o pé do chão, vai, vai Vem correndo pros meus braços Eu me peço por favor Não consigo ficar longe Do seu colinho, meu amor Não vai adiantar fugir Nosso destino Vamos amar e permitir 2003 passou Vem 2024 Vem Estou esperando você Pra gente fazer um auê Tome conta de mim do seu lado Amar, sem medo de ser feliz Deixa o coração pedir bis E quando o verbeto passar Amar, vem correndo me amar Vem Estou esperando você Pra gente fazer um auê Tome conta de mim do seu lado Amar, sem medo de ser feliz Deixa o coração pedir bis E quando o verbeto passar Amar, vem correndo me amar Atenção 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 Segura a caixa Segura a caixa Um, dois, um, dois, três Pura receita Pura receita Pura receita Atenção Atenção Essa canção Atenção 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 Tira o pé do chão! 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 Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas dores causaste ao teu caçador Com teu mistério, teu charme, teu sorriso És o terror da família, não tens compaixão E quantas dadas vai taxa assim por acaso Conta as princesas ou baixe, maluco vilão Só a galera! Eu quero mais alto! Essa é pra o seu aqui! Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Oh, 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 oh Bicho maluco beleza Oh, 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 oh Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Bicho maluco beleza Agora tá tudo organizado pra mim Todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Eu disse traga todo mundo Chama o povo de casa As amigas mais loucas E todo mundo na rua De cabeça virada Com a mão na batalha Com a mão na batalha Bota a água cruz Que o couro tá comendo Ai, ai Quando ela passa Todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dose verde Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo ser Neve no meu fevereiro Dona no meu coração Esse é pra brincar o concreto do chão Como é que é? Aê, aê, aê Briga da Recife Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Então traga todo mundo Chama o povo de casa As amigas mais loucas Todo mundo na rua Deus abençoe vocês Bota a batalha Bota lá no grupo Que o couro tá comendo Bota a batalha Porque quando ela passa Todo mundo vai atrás Ele vai Ele vai Ele vai Bora! Aê, aê Aê, aê Aê Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo ser Leve no meu fevereiro Dona no meu coração Esse é pra brincar o concreto do chão Deixa minha boca molhada Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo ser Leve no meu fevereiro Dona no meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, aê Aê, aê Muito obrigada gente Feliz ano novo Eu amo vocês Aê, aê Aê, aê Obrigada Aê, aê Feliz Ano Novo Tchau Te amo, Recife Vai, vai Aê, aê, aê Obrigada, Recife Até ano que vem Um beijo Valeu, manda Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Aê, aê Transcrição e Legendas Pedro Negri